Esse EP é um projeto que envolve músicas minhas, autorais, com parceria de amigos meus, de longas datas, que vem desde o começo de outras bandas que eu tive, depositores que eu tive vindo para outras bandas e tal, que acabou que eu peguei essas músicas de outros projetos que não teve tanto certo e coloquei nesse EP que deu tudo certo, assim como o Arto de Gil também, que foi outra coisa que foi casando e já tinha uma proposta de uma arte que a gente me uniu e me casou certinho. As músicas são seis músicas que a gente fez para o EP, todas as autorais, como eu acabei de falar, elas têm uma proposta de falar um pouco do amor, como geralmente quase todos os compositores falam do amor, mas de uma forma mais desapegada, mostrar o outro lado do amor, um lado mais iludinoso, mais safado e ainda assim vivo e vermelho, que é a ideia do coração e da arte, que é essa ligação que faz as músicas, essa ponte com as músicas e com a arte de Gil. A gente no CD, enquanto eu acho como qualquer outro futuro pode acontecer meu, sempre vai acontecer uma mistura assim, o brega, o rock, o rock, o funk, o blues, o samba, que é bastante forte, que eu gosto muito. Eu tento misturar, eu tento colocar um pouquinho de cada coisa assim, porque hoje em dia na música contemporânea eu acho que é bem complicado a gente se focar e se dar só para uma coisa assim, tem muita informação, muita coisa para ser mostrada, então eu acho que eu tento mostrar um pouquinho mais das coisas que eu gosto, das coisas que eu escuto e transformar nesse ativo. Eu enxergo uma bomba, cara, uma bomba de sucesso. Particularmente as pessoas que eu conheço, que eu conheço assim, de bater papo, de tomar uma ideia. Eu posso citar vários nomes que eu gosto muito, inclusive dos shows que teve no BR, que rolou. A Banda Arraste, que foi sensacional. Hermes, porra, do caralho. Não pode falar pra lá. O que mais? Hermes. Saiu tem o Marcelino, que está gravando o EP dele, que é sensacional também, que vai ser também uma coisa que falar. Tem o Lammy, que lançou o EP dele também, de uma forma bem experimental até. Tem muita coisa, muita coisa saindo nova, sabe, que está mostrando realmente que a música natural daqui não é uma coisa que fica por baixo de outras cenas, de outros lugares, sabe. Uma coisa que está tendo força, uma coisa que está saindo, que está sendo produzida, está sendo mostrada, está sendo tocada de uma forma preocupada e mostrar um som de qualidade. Não é aquela coisa despretenciosa, despretenciosa. Fazer uma coisa que realmente possa mostrar que o som daqui vale a pena ser escutado. Uma cheata é certa, uma coisa despretenciosa. Diz, diz, diz ... Preta, minha morena preta linda Negra como azul alubar Eu sei que essa história de ser minha Ainda vai me alagar, pois é Eu fiquei gofando sem um beijo teu Fiquei na escuta, a samba do bom me pegou Seu trem das onze foi pra longe, foi Trocou a Madre Deus, perula é bom Chilesca Um dia vou te encontrar Você vai ver, nossa história não acaba assim Você pode estar até distante sim Mas continuo te ligando a cobrar Chilesca Preta Rebola, vai, passa de novo Passa de novo Tchau 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 Tchau